Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom galera, dessa vez tá trazendo pro canal mais um vlog. Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vlog muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Até porque é, né, da série nova, Férias Escolares, vocês estão gostando bastante mesmo. Então, velho, hoje nós vamos começar a sessão Erros de Gravação. Exatamente. Nós fizemos erros de gravação no Vida de Adolescente e vocês curtiram muito. Então, todo domingo vai ter erros de gravação, tá, do Férias Escolares, se esse vídeo aqui tiver 100 mil joinhas. Então, mano, vai. Dá muito like aí, tá? Se inscreve no canal, pra você não perder nada. Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Só tem vídeo legal, então é isso. Outra coisa, livro do Rezendão tem que estar na mão, então compra. Pede pro seu pai e pra sua mãe. Tá em todas as livrares do Brasil, tá muito legal, velho. Muito, muito, muito legal mesmo, tá, esse livro. Tem muita coisa da hora, então tá em todas as livrarias. Compra, fechou? Então, é isso. Agora, fiquem com os erros, porque esses erros estão muito, muito engraçados. Olha esse vídeo do... Cara, você tá quebrando mais o computador, meu. Você é louco? Pânia! Pânia! Quebraram o seu PC. Pânia! Quebraram o computador dele, ó. Por isso que ele... Acontece! Três, dois, e vai. Nossa, tem que ser que vai ficar mó queimão na casa agora, né? Será? Nossa, fera, calma. Você tá doida aí, Cadê? Ai, velho, essa cara é minha... Eu não aguento. Seu nó! Essa é a minha única, cara. Ai, que grosso. Ó, cara. Leva! Vamos lá. Três, dois, e... Leva. Tensa que vai ficar maior queimão na casa agora, né? Será? Ah, eu acho que vai. Porque, tipo assim, a Ana, ela nunca mostrou que gosta do João. É, isso é verdade. Quase caiu. Meu Deus. Meu Deus. Tá difícil? Tá, tá. Vou ter que dar uma bica em alguém daqui a pouco. Eu dou no seu. Você tá ficando aqui, você tá me atrapalhando, velho. Por quê? Não sei. Tirando a coisa pra sua cara, velho. Que hora que eu tô aqui, tá aparecendo uma sombra, velho. É estranho o Pedro cruzar as carninhas desse jeito. Eu tô sentando aqui num homem, enfim. E ele tá assim, ó. Ué, agora isso aqui é sentar aí de almohéria? Não, isso aqui tá por dentro. É segunda. Eeeeee! Polêmicas. Nossa, cadê a Elamela? Cadê a Pamela? Pamela! 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 Oi! Você é doida? O que você tá fazendo aí em cima? Vocês me chamaram! É, e aí você tá igual um... Eu tava descansando, não posso? Uma caçamba! Uma caçamba! Pode ser meu momento de descanso? A gente tá gravando e você fala oi? Isso é trabalho escravo! É, você, você... Você acabou com a cena. Acabou. Volta tudo, volta. Sai daí! É, agora eu vou saber que você tá na hora que eu passar a risada. É, eu queria ter andado. Eu queria ter andado. E esse eu fui. É muito bom. E ela? O que vocês estão fazendo aqui? Conversando. Conversando o quê? Quer blacha? De ontem. Não, não quero blacha, já arrumei. Você tá conversando pra ir pra ela? De ontem. O quê? De ontem? Jetspeed. 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 Que legal! Meu Deus! Amiga, toma água! Nossa! Agora eu já trouxe isso aí! Jesus! Tudo bom? Eu já trouxe isso pra sair da cena. Vai, 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 vai. Boca! Nossa, mas eu não tinha que ver muito da hora, né? Foi, né? Muito legal aquele jeito que me deu. Nossa, aquele é perigo. Aí, bateu o meu aqui. Não tinha que ver a hora, gente. Ai, João. Você com medo? O que você tá com medo? Eu quis fazer uma entrada. Eu ia pegar água. Eu ia aproveitar que eu tô com sede e pegar água sem que ter problema nenhum. Mas por que vocês olharam esse trem pra mim? Continua. Eu tinha tipo, sei lá. Não era pra você estar. Saca. Eu tô com sede. Ai, eu queria ter andado naquele... Como que ela não dá o mesmo nome? O nome é meu. É, eu queria ter andado nisso. Esse é muito bom. O dia que comeu essa bolacha? Comei, pra ser muito boa. Ontem, era que eu saí do JetSki. Mano, João, eu ia ter andado, velho. É sério, é sério, é sério. É sério, é isso. Vai, caramba. Mas o que tá acontecendo? Vai pegar uma bolachinha. Dá outra cena. Pedro, pelo amor de Deus. Ela tá fazendo... É hit ali. Vai. Vai, vamo. Três e vai. O problema... Calma. Sintonia, gente. Vamos, sintoniza. Sintonia, cara. A helicóptero. Ai, gente. Vai. Como é que tem um helicóptero ambulância? Eu fiquei esperando ele falar agora. Falei, pronto, ele não vai falar. Deve ter um helicóptero ambulância passando por aí. Cara, esse é um barco. É um barco. Nossa. É um helicóptero ambulância? Mano, é um avião. Não dá pra saber o que é, galera. É um OVNI, tá? Enfim, vai. E vai. Ai, tá muito tenso. O clima da casa. Tá. Então, vale a diferença. Quem ia conseguir amenizar, né? Não. Não. Não consegui amenizar. Fica bem. A gente tá bom. Tá difícil! O nome de grana. Vai me pedir desculpa ou não? Desculpa pra quê? Eu tô esperando. Mas desculpa por quê? Pelo que você fez. Ai, tá. Desculpa. Tá bom. Desculpa por você. Desculpa. Desculpa. O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você fez? Desculpa. Eu não gosto de controlar. Desculpa. Desculpa, não, 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 não. Mas eu não vou. Vai pedir desculpa ou não? Desculpa por quê? Pelo que você fez, né? Tá bom. Desculpa, Ana. Tá bom? Desculpa. Desculpa. Desculpa! Joana! 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 Você vai me pedir desculpa ou não? Desculpa por quê? João, pelo que você fez, né? Ai, desculpa. Você me desculpa? Não. A carinha do EFB! Ela dançando pro Joana! 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 A carinha dele, a carinha dele. Ele tá dormindo! Ai, que bonitinho esse meninho. Ei, Joãozão. Tentando com cara de paisagem. Ninguém puxa o assunto. Ninguém fala. Tá, então eu começo, você começa. Joga essa almofada que eu te jogo do telhado. Ele tá preparado pra arremessar. Para. Nossa, ela tá louca na cabeça, sério. Cara, eu de verdade não tô entendendo a Ana. Não, nada a ver fazer isso. Não dá pra entender. Não dá. Vocês entendem? Eu também não entendo. Eu não tô entendendo a Ana e nem o Wolfe. Atrapalhando a cena. Calma. Wolfe, velho. Sai. Energúmen. Sai da minha vida, Wolfe. Sai. Isso, eu não me gravando. Ah, ela tá ficando louca na cabeça. Eu não tô entendendo a Ana, de verdade. Meu, nada a ver. Ela falou que não gostava. Opa, sentiram minha falta? Meu nome é Vizinho. Eu vou dar solto. Oh, se fosse comigo eu não deixava, hein? Vixe, pôr o gol agora. Pôr o gol. Se fosse com... Oxi, igual a mãe! Levou! Levou! Meu Deus. Gente, que agressividade. Mildo. Meu Deus, Mildo. 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 Mildo, velho. Aqui a gente não deu uma olhada, né? Nada. Não. Ô, galera! Oi? Onde vocês estão indo? Calma, por que você chegou rindo? Como assim? Galera, galera. Oi! Eita, caraca. Cheguei uma bola que ainda era um passarinho. É... Chega a chegar. É difícil, né? Galera, onde vocês estão indo? Entendeu? Tipo, você tem que ter cara de cara na cilhão. Vocês vão descobrir o que eu tô fazendo. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Deixa muito joinha. Se inscreve no canal também. Pra gente chegar a 20 milhões, mano. Porque 20 milhões tá aqui perto. Então vai, 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 vai. Divulga pra todo mundo. Tá? E é nóis demais. Não se esquece do livrão do Vezendão. Tem que estar na mão. Compra aí. Pede pro seu pai e pra sua mãe comprar. Tá em todas as livrarias. Tá muito, muito, muito legal. Então é isso. Fechou? Ó, um grande beijo pra todos vocês. E se esse vídeo aqui tiver 100 mil likes, a gente vai colocar erros de gravação todo domingo. Às 8 horas. Fechou? Então é nóis. Valeu, falou e tchau. Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Então clica pra você assistir. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então clica.